Música Sem dúvida, né, eu acho que o respeito tem que existir, assim como tivemos em todos os jogos, né, a gente sabe que esses jogos, assim, quando não se entra focado, tem tudo para dar errado, essa é a verdade, né, vem a torcida, vem imaginando uma coisa já, e não tem paciência alguma no jogo, essas coisas não começam a sair como a gente planeja, começam com uma dificuldade muito grande, né, a gente vê os melhores momentos do último jogo deles contra o Ipiranga, que foi um jogo complicado lá para o Ipiranga, nós perdemos para o Ipiranga lá, entendeu, então acho que o respeito, é o mínimo que a gente tem que ter, o respeito, né, assim como a gente vai ter com o Guarantiguetá, com a Juventude, qualquer equipe que vem aqui, a gente sabe que quando joga em casa, temos que fazer prevalecer o fator casa, né, e conseguir as vitórias, essa vez não vai ser dificuldade, a gente vai ter dificuldade, e nós podemos tornar as coisas mais fáceis, mas para isso vão ter que correr muito e trabalhar bastante, porque a equipe vem deles motivada, aquelas duas linhas atrás, recuado, e para furar aquilo lá vão ter que trabalhar bastante. O Serginho está fora, né, vai entrar o Diogo, igual contra a Portuguesa, a partir dos 2x0 já estava, o Serginho sentiu, e aí o Diogo entrou em campo, né, o Diogo até participou de, fez dois gols aí na vitória. Muda alguma coisa, ou são características semelhantes, não vai ter muita alteração, desse esquema que o Márcio já está acostumado e vocês também já se enquadraram aí nesse esquema do Márcio? Eu acho que não muda nada, né, eu acho que se for o Diogo que vai entrar ali, eu acho que é o mesmo, as mesmas características do Serginho, né, são dois grandes jogadores, infelizmente, né, tivemos essa contusão do Serginho, mas é fundamental ter jogadores de qualidade também, né, como é o Diogo, que entrou e manteve o ritmo, e conseguimos, assim, fazer um bom resultado lá com a Portuguesa. E assim, é, o futebol é assim, não tem jeito, né, combate é longo e vai precisar de todo mundo, não tem jeito. Queria que você falasse sobre o trabalho do Márcio, né, porque lá atrás, quando ele chegou no jogo contra o Mojimirim, ainda no Campeonato Paulista, o Botafogo estava numa pressão muito grande de zona de rebaixamento, de, não tinha aí uma regularidade nas partidas, a torcida começava a pegar no pé, não só do então técnico Vega, mas de vocês, jogadores, e ele chegou aí e abraçou vocês, né, tanto é que o desempenho de vocês melhorou no final da competição, conseguindo evitar a queda, e o Alemão veio aqui, elogiou muito o Márcio, principalmente por esse problema que ele passava também de não fazer gols, o Mirita veio aqui também, elogiou muito, o Diogo Campos veio aqui, qual que é o trabalho do Márcio, como é que funciona esse trabalho para ele ganhar o vestiário, e isso, consequentemente, os resultados dentro de campo acontecem? Olha, falar do Márcio aqui é muito complicado, assim, porque eu sou suspeito, né, acho que todos aqui sabem a minha situação como que era antes o Márcio e depois o Márcio, né, o que eu vivi aqui, o que vivo hoje, a tranquilidade, o Márcio é uma pessoa maravilhosa, pouquíssima vez na minha vida profissional, eu tenho, jogo desde os 15 anos, estou com 33, pouquíssima vez na minha vida conheci um cara tão, como posso dizer as palavras para dizer, um cara tão aberto, assim, um cara tão legal no meio do futebol, né, um cara muito honesto, eu tenho um respeito para ele muito grande, sou muito agradecido por ter o conhecido, por ter me ajudado muito aqui, e é tipo do cara que a gente vai, entra em campo e fala, temos que ganhar por ele, né, porque é um cara que nos dá total respaldo, nos dá confiança, e eu acho que o carinho, o respeito que eu tenho por ele vai muito além do futebol, eu espero que o Márcio alcance as coisas, as melhores coisas da vida dele, que é um cara que realmente merece muito, e eu queria precisar de mim, tanto do futebol, eu quero levar, é o tipo do cara que você quer levar amizade fora do futebol, né, que é o tipo do cara que você tem que levar para a sua casa, porque é um cara maravilhoso, eu espero, aonde ele esteja, estiver, né, espero estar ao lado dele, ajudá-lo onde for possível. Danilo, se a gente perguntar aí para quem acompanha a Série C do Campeonato Brasileiro, eu acho que 98% indicam o Botafogo como muito favorito, para o jogo de segunda-feira, né, até pelas últimas campanhas do Guaratinguetá, não só na Série C, mas nos campeonatos paulistas, né, e tudo mais. Não joga na casa dele, tem muitas dificuldades. Acaba se tornando um jogo ainda mais de responsabilidade, porque se ganhar, não fez mais do que obrigação. Caso empatar ou caso perder, aí a coisa pode complicar, né. Acho que você falou tudo, né, acho que isso é fundamental, né, essa pressão que você tem que entrar e ganhar de qualquer jeito, já se torna um fator negativo, né, porque todo mundo tem falado muitas coisas, e futebol não se fala, não se ganha fora de campo, é em campo que se ganha, né. A gente, hoje em dia, se fala muito fora, né, acho que é muita conversa e às vezes esquece do futebol. Eu acho que nós, jogadores, né, temos que ter ciência e consciência que se a gente quer subir ou pensa em uma coisa grande, temos que ter um campeonato no mundo. Nós estamos jogando não é por um jogo, é por um campeonato, é uma coisa muito diferente. Então eu acho que o respeito que nós temos aqui, já se foi falado nisso quando nós chegamos aqui na terça-feira, sobre o respeito que precisaria ter para o Guarquinha Itá, porque se a gente quer ganhar, o mínimo que a gente tem é ter respeito. Porque a gente sabe que lá tem personagens também, tem pai de família, a gente tem que respeitar a história das pessoas que estão lá também. Danilo, voltando ainda um pouquinho do Março, você falou assim que a gente viu de perto quanto foi sua situação difícil antes da chegada do Março. A gente acompanhava aqui, depois daqueles jogos, a saída, você ia embora rapidinho. Verdade. Se não fosse o Março aqui, ou o outro técnico, você acha que a sua permanência seria difícil aqui no Botafogo para ter essa tranquilidade, mesmo que está no contrato, mas você acha que ele passou essa tranquilidade para você desempenhar seu futebol e ficar a cabeça mais tranquilo? Porque a gente já ouvia muitas coisas naquela situação, né? Falou assim, ah, o Danilo falou que vai embora. Você pensou mesmo, se não fosse o Março para chegar a conversar com você, falar, Danilo, fica à vontade que se a bomba estourar para o seu lado, eu seguro. Você pensou embora também? Olha, eu realmente pensei, sinceramente pensei embora. Não cheguei a comentar isso com ninguém, mas era um fator que me incomodava, não por causa do Botafogo, eu adoro o clube. Tenho um respeito muito grande por todos os personagens que trabalham aqui, sempre me acolheram da melhor maneira possível, só que eu sentia que não estava agradando, né? Quando eu sou uma pessoa que é assim, eu não gosto de ficar num lugar por contrato ou coisa assim. Em todos os clubes que eu passei, eu sempre senti bem e sempre senti que agradava quem trabalhava junto, né? Põe um momento que eu achava que não agradava a equipe, eu falei, ué, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que abrir um espaço para outro vir, então, e fazer o que é melhor para o clube, porque a gente tem que também pensar um pouco. Ele foi um cara que nunca fiquei preso em contrato. Eu sempre tentei jogar para ser feliz, né? E quando o Márcio chegou, a primeira coisa que foi assim, eu conto com você e preciso de você. Naquele momento ele me acolheu muito bem, tive um problema com a minha esposa também, que foi um momento que veio junto também, que já estava vindo desde o começo do ano e estourou justo na chegada do Márcio, né? E ele me acolheu mais ainda, né? Então, acho que realmente se não fosse ele, eu não estaria aqui, porque foram muito difíceis os momentos ali. Mas graças a Deus que ele veio, né? Porque eu adoro jogar no Botafogo, tenho uma gratidão, porque me ajuda muito no Botafogo e sou muito grato ao Botafogo. Eu entro em campo porque realmente gosto de estar aqui, não é obrigação nenhuma de estar aqui e espero continuar agradando tanto a torcida como as pessoas que trabalham no clube. Danilo, a goleada sobre a portuguesa deixa o torcedor um pouco eufórico, né? Até porque nos quatro jogos, inclusive no jogo que o Botafogo perdeu lá no Ipiranga, o Botafogo criou muitas oportunidades, né? Contra o Boa foi dois, mas o Botafogo poderia ter feito outros gols, né? O Boa também teve uma oportunidade, né? Muitos torcedores podem vir aqui em segunda-feira achando que o Botafogo vai golear e já vai começar a abrir o placar logo aos 10, 15 minutos. É um fator também que o torcedor tem que ter em mente que não é assim. O placar pode, no final do jogo, ser dilatado, mas não se faz o segundo gol sem antes fazer o primeiro? Olha, desde já nós pedimos jogadores, né? Eu acho que eu falo pelo grupo que sei que teria o respaldo e todos concordarão comigo. A gente pede que o torcedor venha para Santa Cruz porque nós precisamos deles, né? Isso é fundamental, mas tenha paciência, né? Eu acho que o intuito do jogo não é golear, e sim ganhar, né? Então, ganharmos de 1 a 0 vai ser maravilhoso porque são os três pontos. É óbvio que todos nós queremos jogar, dar espetáculo, fazer mais gols, mas muitas vezes as coisas não acontecem, né? Quando a gente se cria uma expectativa muito grande em torno de uma coisa que pode não vir a acontecer, acaba a gente tendo uma decepção depois, né? Então, a gente pede que o torcedor venha com paciência, nos apoie, porque o intuito do jogo é a gente ganhar e não golear, né? Se acontecer isso, ótimo, mas a princípio é a vitória, sem dúvida alguma. Daniel, só para fechar, o Diogo veio aqui e falou que o jogo mais importante é sempre o próximo, mas existe alguma meta, alguma matemática feita pelo Marcio passada para vocês, jogadores? Porque se o Botafogo ganhar, são dois jogos em casa, agora a Tinguetá e depois a Juventude, soma seis pontos, vai a 15, se fizer aí os dois resultados. Já dá uma tranquilidade para pelo menos garantir numa Série C, livrar o risco de rebaixamento, que aí deve ser na faixa de cor, 18, 19 pontos. Existe essa matemática ou vocês estão mesmo nessa filosofia de um jogo por vez? Sabe que a matemática que mais nos incomoda nesse momento é a subtração, né? A gente pensar que perdemos três pontos contra o Ipiranga, né? Pelo jogo que foi, nós tínhamos tudo para ter hoje 12 pontos no campeonato, né? A gente não pensa em uma meta assim, exclusiva, ah, tenta ter tantos pontos, a gente pensa, assim, em conquistar vitórias, como a gente diz, a gente tem se cobrado muito pelo jogo do Ipiranga, não era para ter perdido aquele jogo, quem estava no jogo sabia o quanto nós criamos e quantas oportunidades nós tivemos de definir a partida e não fizemos isso, né? Nós nos cobramos muito depois daquele jogo e o intuito agora, nesse momento, é ganhar os dois jogos em casa, né? A gente sabe que o Guaratinguetá depois tem o Juventude que é um time que não se encaixou ainda mas a gente sabe que é um time de muita qualidade teremos que ter muita dificuldade aqui mas a intenção desse momento que a gente conversa muito é nos dois jogos em casa conseguir essas vitórias depois teremos dois jogos fora, se não me engano a Tom Bense e o Guarani, né? E são dois jogos muito difíceis então nesse momento é ganhar os dois jogos em casa dar uma tranquilidade, né? vai com esses dois jogos fora de casa pensando no como será depois E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí